Olá, a cada quatro anos, o dia 1º de janeiro passa a ser especial para os brasileiros. É a posse do novo presidente. Será que todos os presidentes eleitos tomaram posse? Qual o momento mais simbólico? No NBR Entrevista de hoje, vamos voltar no tempo. E quem nos acompanha nessa viagem é Virgílio Caixeita Raiz, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. E para começar então, professor, por que a posse é no dia 1º de janeiro? Em função de uma mudança da legislação no início dos anos 90. Nem sempre foi assim na história do Brasil, mas se decidiu começar exatamente pelo primeiro dia, mudando então o padrão, iniciando um novo padrão nos mandatos presidenciais. Já foi diferente? Já foram outros dias sem ser o dia 1º? Já. Antigamente era o dia 15 de novembro, depois passou a ser o final de janeiro, depois o dia 15 de março, de modo que o parlamento foi experimentando as datas que eram consideradas mais importantes do ponto de vista simbólico, no próprio dia 15 de novembro, ou mais adequadas à rotina do próprio país, como começar, por exemplo, em meados de março, por conta aí das férias e do próprio feriado prolongado do carnaval. Atualmente é 1º de janeiro, mas há um projeto no Congresso para alterar essa data, não há? Há várias iniciativas nesse sentido, até porque espera-se, em função da importância, do porte que o Brasil tem dentro da sociedade internacional, que outros dirigentes pudessem prestigiar esse momento. Mas em virtude do feriado, que é executado em boa parte do mundo, então muitos presidentes ou primeiros ministros, reis, rainhas, ausentam-se desta cerimônia. Então a mudança seria para permitir também uma participação maior de outros dirigentes e às vezes da própria população, que gostaria de estar em Brasília e em função de compromissos familiares e tudo, não pode se deslocar apenas para a cerimônia do dia 1º. E o que significa para os brasileiros essa cerimônia de posse do presidente, ocorrer essa cerimônia de posse? Seria a renovação da democracia, ou seja, da vontade popular a cada quatro anos. Daí a importância simbólica disso. Não começa com a República Brasileira, são cerimônias, digamos, de origem quase imemorial, que se perdem ao longo do tempo. E no Brasil, iniciou-se com a República em 1889, desculpe, em 91, e segue agora no século XXI. A monarquia portuguesa e depois brasileira, as duas tinham ritos um pouco diferenciados. E essa cerimônia é obrigatória? Sim. O presidente eleito, agora no caso a presidente, tem de jurar perante o legislativo, perante os representantes das duas casas, de modo que se materialize ao resultado da eleição, da escolha popular, e se autorize, digamos assim, o mandato, os próximos quatro anos. E como é que funciona esse rito de posse? Ele tem a passagem pelo Congresso, onde lá realmente seria, digamos, a fase do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, o mais representativo. E depois, de modo simbólico, um congressamento com a população, quando o dirigente eleito se remete, se dirige à população no seu discurso, normalmente no parlatório. E comunica a vontade de executar aquele plano, aquelas propostas que foram sacramentadas pela população nas urnas semanas antes. No Palácio Panalto é o momento de ela falar com o povo, então? Sim. Ela se dirige à população. Hoje repercute muito mais em função dos avanços tecnológicos. E daí, em alguns momentos, ter uma presença popular menor, porque as pessoas, muitas vezes, em face das dificuldades logísticas, como o transporte, preferem assistir à cerimônia a partir da própria residência. O senhor falou que o Congresso é mais representativo. Por quê? Porque ali também estão oficialmente os representantes da sociedade e das unidades, como no caso do Senado. Então, por isso, a importância do juramento perante os representantes do Poder Legislativo. É uma cerimônia onde participam deputados, senadores? E outras autoridades, como do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo, como do Tribunal de Contas. Eventualmente, pode contar com a participação de embaixadores representando seus chefes de governo, de Estado. Enfim, é um momento especial na vida de um país democrático. E qual o momento mais simbólico dessa posse, do dia da posse? Do ponto de vista político, seria quando o dirigente eleito fala com a nação. Esse seria o momento mais alto de todo aquele processo eleitoral. Dali, iniciam-se as esperanças, as expectativas. Enfim, é um momento, digamos, de um vínculo maior entre aquilo que foi escolhido e o que se espera, que se deseja que seja executado ao longo de quatro anos. Professor, vamos falar agora um pouquinho de história. Quando é que foi a primeira posse presidencial no Brasil? Em 1891, com a eleição do Marechal Deodoro da Fonseca, que de início era chefe do governo provisório, após a derrubada da monarquia. E a partir dele se estabelece, então, esse rito, que ao longo do tempo sofreu algumas modificações, mas que persiste já no terceiro século. E teve algum presidente que não tomou posse? No caso, Getúlio Vargas, depois do movimento de 30, ele se auto-intitulou chefe do governo provisório e não permitiu ao presidente eleito, Júlio Prestes, também tomar posse. Ele foi impedido por essa movimentação. E um mistério, até hoje, não se sabe por que o presidente Marechal Dutra não assinou o livro de posse, o que não impediu, claro, dele ser o presidente do Brasil. Então, nesses dois momentos, não houve, digamos, o rito completo. Então, são curiosidades, né, a respeito da história dessas posses? Sim, todo país tem, digamos, ao longo de algumas gerações, determinadas singularidades nas suas cerimônias. Professor, antes de tomar posse, o presidente precisa ser diplomado. Qual é a diferença entre posse e diplomação? Bom, a diplomação é o reconhecimento de que aquele processo eleitoral se encerrou. E há, digamos assim, a renovação de um novo período. E, no caso da posse, então, é a materialização dessa nova responsabilidade, desse novo mandato. São, digamos, momentos distintos de um mesmo processo, que passa sempre pelo crivo da população ou dos seus representantes. Esse tema, posse presidencial, é discutido dentro de universidades? Há interesse desse tema? A partir do momento em que a democracia se torna algo comum na vida da sociedade, isso vai sendo deixado de lado pela repetição. Então, nesse sentido, nós já temos um ciclo formalmente democrático que já não atrai mais tanto a atenção, digamos assim, da população como um todo. Mas isso faz parte da história, né? Saber como foi, como foi, como começou, não? Sim, há essa importância, mas as pessoas já incorporam aquilo ao seu cotidiano e nem sempre prestam a devida atenção a certos momentos da nossa vida política. É importante para a democracia? Sim, é um momento de congraçamento e de renovação a cada quatro anos, né? Ainda mais o Brasil, como outros países na América do Sul, que tiveram momentos turbulentos, né? Períodos ditatoriais ou autoritários. Então, muitos brasileiros se sacrificaram para que hoje a democracia fosse incorporada ao cotidiano. E, apesar de nem sempre isso ser reconhecido, é importante lembrar. E, novamente, com uma mulher à frente do governo. Qual a representação disso? Significa que a sociedade brasileira não faz nenhum tipo de diferenciação em função do gênero, né? Reconhece a mesma condição, a mesma capacidade, a mesma competência, enfim, em todos os brasileiros, né? É mais um preconceito sendo deixado de lado na sociedade brasileira. E isso faz parte do rito democrático. Mulher ou homem, atualmente, então, as pessoas já estão mais acostumadas ao rito de posse, a independente de ser homem ou mulher, já é uma coisa concretizada na população, né? Sim, tanto que, durante as duas campanhas, em momento algum, se fez referência ou restrição ao fato de se ter, na disputa da presidência da República, duas mulheres. Em momento algum, houve algum tipo de referência negativa à questão de gênero. As críticas ou os elogios se dirigiam aos programas, às propostas, ao desempenho nos debates ou na campanha como modo, de um modo geral, né? Tá ótimo, então, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Outras informações sobre a posse no Portal Brasil. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia, nos vemos no próximo programa. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.